Hoje, galera, a gente vai dar um rolê de carroça na cidade. Esse aí é o meu amigo Tacalho Pau e ele tem uma carroça insana. Então hoje eu vou reunir os meus amigos e a gente vai dar um rolê na cidade, mano, no trânsito. Essa carroça não passa de 10 por hora, então pode ter certeza que a gente vai causar. Se liga, galera, já deixa o like no vídeo aí e acompanha essa aventura que vai ser muito divertida. Vem com nós, família! Fala aí, galera! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, galera, eu vou dirigir a carroça do Tacalho Pau. Mas antes disso, ele tá colocando já o cavalo ali, ó. Tem que ir tipo manobrar. Onde vocês viram no vídeo, né? Na real, eu não sei se eu tô conseguindo postar os vídeos. Olha o calibre. Tá ligado, galera? Porque o meu canal ainda tá zedado. Vamos começar esse vídeo mandando um salve, boca de traíra. Salve, J.S. Cadê a lancha nova e o Mustang? Bah, galera, isso aí é foda, né? Cadê a lancha? O Mustang, galera, tá na oficina do Caio. É, eu ia começar a mexer nele esse mês, mas aí o BO da caminhonete vai atrasar, né, galera? Vai atrasar mais de um mês aí, porque eu vou gastar muito na caminhonete, muito no... Mano, vocês estão ligados, né? Vocês estão acompanhando aí. Esse aqui é da hora, tá? Então, manda. Ah, e a lancha? A lancha tá no Edinho e eu vou começar a mexer nela essa semana. Ó, J.S. Faz um vídeo insano. Nossa, que pesado. Tá, hoje vamos fazer um vídeo insano, vamos dirigir uma carroça? Não é insano isso, ô, Richard? É insano, é insano. Você não acha que é insano? Eu acho. O que que é insano? Pergunta pros inscritos aí. O que que é vídeo insano pra eles? Ah, vídeo insano? É. Vídeo insano é andar de carroça, é... Ah, que paia. Não sei, não sei. Tá, o vídeo insano eu acho, cara, que é fazer uso das antigas. Mas ó, galera, meu canal hoje tem muita regra no YouTube. Então, se eu fizer um negócio dele... Eu fiz esses dias um vídeo aí e já azedou. Pode ver, vocês podem acompanhar aí, né? Não tá fácil. Não tô nem conseguindo postar vídeo no canal. Tô reclamando? Não, galera. Eu sei das regras e eu descumpri as regras e tô sendo castigado. Mas logo, logo a gente tá firme aí. Vamos lá, outro. O JS comprou um Fusca. Nossa! Então, galera, eu quero mais me incomodar com esses carros velhos. Por isso que eu acabei não investindo mais em carros velhos. Eu ainda tenho os carros velhos jogados no... Só que, cara, tenho que ter um mecânico. E o único que os caras que sabem mexer, mais ou menos, é o Trinca Bloco. O Laurentino, né? Que sabem mexer, mais ou menos. Posso ver isso aqui? Vai. Ó, deixa eu falar pra vocês por que eu não faço mais esse tipo de vídeo. Eu levei processo, perdi dinheiro. O cara só se estrepa, mano, se é assim, entendeu? Fazer pegadinha. Então, tipo, não vale a pena. É insano tudo, o vídeo fica massa, mas eu acho que não vale a pena a incomodação. E vocês sabem que essa semana retrasada foi duas vezes um oficial da Marinha lá em casa. Isso sem eu ter feito nada, né? Imagina se eu estiver fazendo coisas assim. Galera, não dá, tá? Tem coisas que não dá. Vai lá, solta aqui. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Sai! Ó o cachorro aqui, cara. Vai negar o cavalo, cara. Vai, fica sentado aqui. Meu Deus! Se salva eu. Tá, vai ter que controlar o breto então, né? Vai! Vai! Isso, isso. Deixa eu sair. Vira bem lá, vira bem pra lá. Aham. Deixa eu dar uma pentadinha pra trás. Eu sei fazer. Não deixa ele dar lá, cara! Vai, vai, segura então. Segura aqui, senão vai cabotar. Vai, vai, virilho. Segura, segura. Meu Deus do céu, que perigo, galera. Vamos embora! Vai! Não, não, não. Aqui, ó. Eu sei, cara. Eu sei. Ó, desfreia, desfreia. Pula, Calibre. Sai daí. Sai, Calibre. É assim, ó. É assim, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Aí. Ah, tu acha que eu não sei? Tu acha? Ah, rapaz. Solta. Deixa eu soltar o freio. Deixa eu soltar o freio. Vai, porra, que eu bolo pra frente? Olha, caralho. Olha, meu Deus do céu. Segura. Ah, tem que ter as manhas. Claro. Ai. Pelo de pé de pé aqui, ó. Ah, eu não sabia. É? Então a carroça tem que ser bem... Não é tão bom de parar já. É ele pela contramão. Deixa eu ver o carro. Não tem nada de falar, não é? Olha aí, Atacalipau. Tá resmungando só. Ó, cagada. É difícil, né, mano? É, de boa. É que tem que controlar aqui, ó. Agora ele tá puxando, ó. Aham. Vai dar uma afrouxada, ó. Pra afrouxar o cabalho, porque se não o cabalho tá com esse nega. Entendi. Vou fazer o seguinte, deixa eu deixar o Boca Estreira pilotar um pouquinho. Aham. Para aí. Oh. É só puxar? Não, não, não. Tem que brecar junto aqui. Oh. 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 Aquele é um cavalo novo, ele dá cagada. Tá. Seguinte, vem pra cá, Boca Estreira. Sai daí, Calibris. Você quer sentar no meu lugar? Senta aí. Dá, Juliette. Que nem eu tava fazendo, com as mãos assim, ó. Mão lá na frente, cara. Aí, assim. Aí. Agora é Ergas, não. Convido o cavalo dele, deixa o cavalo sair do jeito dele. Vamos. Faz assim. Você quer que ir pra esquerda é pra cá e pra direita é pra cá, beleza? De leve. Para entender a boca dele. Ergas, estica os braços. Aí, ó. Deixa assim os braços. Vamos. Entendeu? Agora puxa de lá e pra cá. Essa rede aqui, puxa. Pra cá? Não, essa. Isso. Puxa. E a próxima é essa. Isso. Puxa, puxa, puxa. E também quando tem mil pra cá, isso. Aí tu volta ele pra cá e pra lá, entendeu? Mas fica aí na tua mão. É hoje, galera. Aqui nós vamos meter marcha. Estamos de carroça, ó. Olha quem tá na boleia aí, ó. Animal do Boca de Traída. Coragem, coragem. Caraca, que da hora, filho. Uhul. Não, Jota. Solta, 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 solta. Ó, controla aqui, dá pra chegar na reta. Pode ir, pode ir. Aí tu dá uma gantadinha de lente pra trás, entendeu? Fred, dá um Fred. Tá de boa? Tá rápido. Para que dá, agora. Tem que soltar aqui, tá, calapão. Tá, tá de boa, pode ir. Foi, foi, foi. Aí tu aguenta as duas ruas e vai pra lá na boca. Ele para assim, entendeu? Pode tocar. Se puxar. Não, não, não. O vento. Como é? Tá preindo. Pra onde? Tá controlando. Bora, boca de pinha. Tá vindo uma carreta. Feia. Feia. Feia, poca. Feia. Feia. Dá uma gantadinha pra trás. Feia. Feia. Deixa ele subir. Agora a próxima boca. Já vai pegar a BR. E é perigoso, né, mano? Tem que ficar esperto. Que boa. Eu vou. Hã? Estão tranquilo. Não, não entendi. Tá tranquilo? Eu não vou ficar. Você ficar esperto pra pular. Se for igual ontem, não é tranquilo, não. Não, eu não tô chegando nada. Relaxa. Pô, não, não tá chegando nada. Relaxa. Um pouquinho, né? Ah, não faz isso, mano. Eu tenho medo, cara. Eu também tenho. Meu Deus, tá chegando por um caminhão? Falta que ele pautinha. O caminhão, o caminhão, cara. Relaxa, relaxa. Relaxa, vai devagar aí. Vai devagar, viado. Pô, cara, acude ali. Sai, cachorro. Vai devagar, ó. Que loucura, cara. Não deixa eu pegar a valeta aqui, tá? Tá trofando. Que boa. Tá top, né? Claro. Não deixa eu ir pra BR. Fica aí, gringo. Senta aí ali. Meu Deus do céu. Senta aí ali. Senta dentro da carroça, senão você vai cair, amigo. Olha o mercado que não vai. Cadê, Paulo? Primeiro que tu vai ver ali. Joga a roda pra dentro do buraco. Meu Deus, que rolê meio fora esse, né, cara? Que rolê meio fora? É tua primeira vez? É tua primeira vez? Homem, é tu? É. Homem assim, tua primeira vez. Você andando de carroça? Não, faz tempinho, faz tempo. Ah, faz tempinho? Ó, ó, cuidado com a cagada. Deixa a roda pegar. Ai, ai, ai. Se pegar um pouco, pega mesmo. Olha aí, olha aí, filma aí. Não, não, não. Filma aí, filma aí. Vai pegar e vai dar merda. Eu tô mais andando em duas rodas. Não, relaxa. Não dá pra andar em duas rodas de carroça. Pô, você tá meio fora hoje, né, cara? Você tá vendo que é o mercado aí? Sei. Vamos ali no mercado, galera. Vamos metendo marcha aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. E lembrando, galera, eu não tô conseguindo postar os vídeos e não tá notificando. Então, às 11 horas tem vídeo, às 5 e meia, às 7 horas e às 8 e meia. Fala os horários dos meus vídeos aí. Eu? Começo às 11, às 5 e meia, às 7 e meia e às 8 e meia. É isso, galera. Então, ó, todo esse rolê que nós gravamos vai ter amanhã. Vamos começar a produzir uma casinha da árvore, né? Vamos fazer uma casinha numa árvore. Vamos começar a fazer umas trilhas. Essa semana a gente vai descer no sítio do Thiago fazer trilhas. Você vai também? Vou. Vai ter que arrumar aquele cepão lá. E é isso, galera. Acompanha, é só vídeozão insano. Isso é ser insano. Isso é ser insano. A trilha dele lá, tu vê lá do Jeep lá, a trilha. Isso é ser insano. É top, mano. Isso é ser insano. É muito top. É, muito top. Meu, olha o caminhão aí, olha o caminhão aí, Itacalipau. Não viaja. Olha, Itacalipau, tem um caminhão atrás de ti. Ele tá aguentando a fraca, eu vou virar pra lá também. Então vira logo, mano. Não, galera, é uma fraca de para aqui. Não, mas que para o quê? Vamos vazar logo. Vai, vai, vai. Olha o outro caminhão vindo ali, Itacalipau. Vai dar uma merda. Meu Deus do céu, que loucura isso aqui, cara. Que trânsito, mano. Que trânsito, homem. Não, tem que pôr. Você sabe pilotar isso aqui, Itacalipau? Certo. Olha, olha a cagada aí. O que ele falou? Agora deixa. O que ele falou? A retranca. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Vou deixar ali em cima mesmo. O que é aquele cara conhecido? É. Conhecido teu? É. Ele falou que você cuidar o quê? Olha, o caminhão verde vindo aí, cara. Meu Deus do céu. Bitorneira ali, olha. Olha a Bitorneira aí, Itacalipau. Ih, vai ultrapassar. Não é o Bitorneira, é o caçambeiro. É isso, galera. Vamos meter marcha. Uhul. Tá bem louco, né? Olha, que roletão, né? Vai lá na cidade, né, Itacalipau? Aqui que é o centrão que fala. Ah. Aqui que é o centrão. Não, Denis. É a porra de abenino de Itaipau. Não xingue, animal. Meu conteúdo é family friend. Onde que é o mercado? É muito longe? Não. Eita, vindo uma carreta lá. Faz a volta aqui, Itacalipau. Nesse pátio aqui, olha. Joga pra direita. Vai, que eu te ensino. Joga pra direita. Não, viado. Pra lá, não. Ai, ai, ai. Viado. Olha a cagada, homem. Uhul. Tá, onde eu vou fazer a volta? Meu Deus, você é muito maneta, mano. Não. Tem que ser igual o carro, viado. Não vai vir aqui. Vai dar com a roda ali. Não, mas você teria que jogar pra direita, né? Olha, dá pra fazer a volta aqui, ó. Deixa onde você quiser, mano. É tua cidade aqui? Dentro desse terreno aqui. É tua cidade aqui? Não é cidade. Não é cidade aqui? É Itajaí, não é? Não vai entrar? Isso é humaneta, cara. Eles trancaram. Olha a cagada aqui, ó. Vai, vira pra direita, Itacalipau. Não vai virar o carro aqui, não vai virar a carroça. Olha a cagada. Olha o meu fio. Ai, ai, ai. Vai pegar o meu fio. É eu, caralho. Itacalipau é louco, cara. Não vai virar essa carroça nunca. Ai, meus olhos. Tá doendo no sol. Vai virar onde, Itacalipau? Vira na empresa aqui, ó. Entra aí dentro. Vira pra direita. Porra, tá demorando chegar nesse mercado, mano. Mas já se mesmo? Hã? A gente também não tem hora, rapaz. Não tem horário. Não entendi? Não tem horário que nem pra chegar. Caralho, aquele cachorro tá louco pra pular no drone, cara. Se moscar, ele vai pegar. Eu vou passar um carro aí pra estar por cima dele. Sabe aí. Desce lá pra pegar ele. Eu tô doido. Joga mais pra longe dos carros aí. Aí, ó. Para na frente aí, ó. Curta duração, ó. 15 minutos. Vai mais pra frente, Itacalipau. Para bem certinho na vaga. Deixa eu vou lá pegar um bagulho pra nós. Vai lá que segura o cavalo pra mim. Não entendi. Você quer o quê, mano? Quer tomar o quê? Vou pegar a gorda enganada. Desce, pega... Pega o Guaraná. Pega a coca 2 litros. E energético. É monstrezão. E comida. Muita comida. Pega quatro chocolate pra mim. Não entendi. Quatro chocolate. O que é isso? Chocolate aqui. Não, esse aí da Caganeira. Entendeu? Isso aí da Caganeira. Eu quero Caganeira. Não, tá louco, Caganeira? Depois eu faço cuidado aqui. Não precisa, mano. Mas isso aí da Caganeira. Eu quero Caganeira. Então vai lá e pede chocolate que eu seguro o cavalo. Pega lá, pega lá. Não entendi. Pega chocolate pra ele. Entra lá. Quem entra lá, cara? Eu tô de butina, tudo suja. Sabe o que é que eu entre? Pegar a coca. Pega essa coca aí. Dá pra mim aqui. Não, pode. Pega uma lá e passa duas. Deixa eu tomar essa coca aí já. Calma aí. O que é que você quer mesmo? O que é que você quer mesmo? Não entendi. Chocolate de NERCAL. O que? O que é que barulho, velho? Conhece? Não. Chocolate de NERCAL. Fala mais alto. Chocolate de NERCAL. Só tem Red Bull. Não tem Monster? Ah, tá brincadeira. Ô, não tem Monster, Tacalipão. Tineu todinho que liguei. Não tem Monster? Quero ir na mão. Tomar. Não tem Monster? Não tem todinho. Não tem todinho. Não tem. Pergunta se tem Monster. Não tem. Não é energia energética. Nossa, eu tenho que tomar Bali, cara. Ah, vai dar um caganeirão. Bali da caganeira. Não entendi. Vamos fazer uma brincadeira lá. Leva tudo. César pequeno. Eita, Tacalipão. Isso aqui dá dinheiro. Ele pegou até uma coca, cara. Que da hora. Abre um Monster pra mim aí. Onde vai ter esse aqui que ele queria? Meu, vai dar um caganeirão. Ô, esse que eu amo. É, então tome, eu quero ver. Vai. Derrete o kit. O que você pegou aí? Eu problemisei já, cara. O que deu? Tome, 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 tome. Vai, Tacalipão. Mente pra dentro. Você não tá dando caganeira? Dá o meu Monster ali. Abre pra mim. Toma aí, Tacalipão. Toma, toma, toma. Nossa senhora. Que sede, hein, mano. Obrigado, meu parceiro. Não existe, mano. Todo lugar tem que ter Monster. O que é que tem? Dentro eu não gosto. Ô, todo lugar tem que ter Monster. Pra mim, não. Com certeza. Pra mim, isso aí é frente. Você sabe abrir, ô, você sabe abrir Monster com mamão? Claro, velho. Pra que eu não quero com mamão? Pra que eu quero ganhar a fada com mamão? Ah, não consigo. Eu abro aqui daqui, então abro com mamão. Mamão não abre. Olha os caçambeiros aí, ó. Aí. Vê o que é que é melhor. Não toma, mano. Sem mirar com a ganeira. Já tomou um gosto, mano, com um gostinho. Lá, lá, vamos. Pega lá, 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 lá. Vamos tomar minha cervezinha, pastor. Tem que falar aqui, o que é que deu? Hã? A pessoa que falava pra mim, ô, vamos tomar minha cervezinha, porque a pessoa não nega. Mas a cerveza é luz, grama, ótima mesmo. Só beber, faz merda pra cagada, né? Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos voltar? Galera, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo aí, deixe seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. E, ó, acompanha, galera. Quatro vídeos por dia, às onze, às cinco e meia, às sete e meia, às oito e meia. A gente tá postando tudo isso. Claro que às vezes eu não consigo postar, mas, ó, mano, mete marcha aí, deixa o like, se inscreve no canal. Ah! E comenta no vídeo que eu vou estar mandando um salve pra vocês aí, beleza, galera? Tamo junto aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.